Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu vim fazer um vídeo diferente. Não tem minha mãe nem meu pai aqui. Só meu pai por trás das câmeras. Dá oi! Oi! Ele tá lá fechando a curtida, gente. Mas enfim... Hoje, pessoal, eu vou vir abrir... Abrir meu óbulo. Eu ganhei de presente, porque eu sou uma filha incrível. Pra começar bem em 2021, meu pai comprou pra mim... Eyes Wide Open. Se eu falei errado, eu não sei errar. Desculpa, eu não sou bilíngue. Mas enfim... Ele comprou o Eyes Wide Open. Enfim, ele comprou o novo álbum do Twice. E esse aqui tem três versões. Eu não lembro qual é o nome das três, não. Só lembro desse aqui, que é o meu. Que é o Style Version. E aí, a gente comprou e eu amei demais. Ele é muito lindo, muito lindo. E aí, eu vou vir abrir com vocês, porque eu quero mostrar com vocês. Então, já vai deixando de ser o like, se inscrevendo no meu canal, se inscrevendo no canal, se inscrevendo e também não se inscrevendo. Se inscrevendo no canal, para não perder nenhuma dúvida. Eu acho que é super legal. Então, bora lá. Bom, pessoal. Quase você não tenha visto o vídeo de ontem, o vídeo anterior. Eu vou estar aqui em cima dos cards, que meus pais me trollaram. Falando que o álbum não tinha chegado. Mas, na verdade, o álbum tinha chegado sim. E vocês vão me ver surtando um pouco pela chegada do meu álbum. Enfim, vamos lá. Vamos tirar o plásticozinho. Eu estou com medo de abrir. Calma aí. Eu tenho que ver onde pode cortar. Aqui. Nossa, eu abri direitinho. Eu tenho que ver onde eu vou fazer. assim, pra eles verem melhor. Pode, pode. Então, pessoal, vocês já estão aqui vendo um pouquinho, olha. Tem esse adesinho. Eu tô tendo... Tá assim, olha. Enfim. Ai, lindo. Como é? Deixa eu mostrar assim. É muito fácil. É um postezinho. É aqui, é um. E aqui tem o CD que veio com a Nayeon, como é? Ai, eu tô com dó de tirar, meu pai. Perto no meio, perto no meio. Tá, não vou tirar, tô com dó. Ah, não, cuidado. Eu vou ver com cuidado. E aí veio a Nayeon no CD. Ai, pai. Consegui. Bora, meu Deus. Enfim. Nayeon, que desculpa. Vem com a foto da Nayeon. Estou feliz. Aí aqui é o... Esqueci o nome disso, mas enfim. É o livrinho dentro que vem com as fotos. Ai, eu tô com dó de... Veio os cardzinhos. Tá. Enfim. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Veio os cardzinhos. Então, vamos lá. Vamos começar. Veio um card roxo, um vermelhinho, um verde claro, o azul e o preto. Vamos começar. Qual que você quer que eu comece? E vem também esse aqui que é surpresa. Ai, eu quero abrir esse aqui primeiro. Ai, meu Deus. Aqui dentro vem esse card aqui, que veio da tizinha. E aí vem aqui dentro e dentro do álbum vem... No caso, dentro do álbum vem todos, mas dentro desse pacotinho veio da Tsui, mas pode vir ou da Sana, da Nayeon, ou de todas elas. Enfim. Aí aqui temos os cards. Veio os cinco. Eu acho que sempre... Vem sempre os cinco, eu acho. Não vou falar com certeza, né? Porque posso estar falando uma coisa errada, mas enfim. Veio... Veio... A Mina. Veio... Eu tenho um probleminha. Veio... A Sana, das mais lindas do mundo. Veio... E... O KDK9. Ai, eu amei demais. Não, a gente tem que fazer, tipo... O que eu tô fazendo? Eu vou... Guardar aqui. Ah, e é porque tem uma câmera aqui em cima. Deixa eu mostrar assim melhor. Veio o da Tsui. O da Sana. O da Cheyane. O da Mina. E o da Tsui, já mostrei. Aí... Veio esse KDK9. Veio todos eles. E... Ai, meu Deus. A cadeira tá balançando. Olha, gente. Tá em cima da cadeira. Só pra mostrar pra vocês bem direitinho. E veio a Tsuiu. Agora eu vou sentar porque eu não quero causar um acidente. Então, pessoal. Veio os cards que eu já mostrei pra vocês. Veio os adesivos. Que vem com o nome delas e com o nome das músicas do álbum. E o post... Gente, eu nem mostrei pra vocês direito. Desculpa. Mas enfim. Deixar assim pra eles de cima... Pra vocês de cima verem. Vem... Vem o Tianyang. Que é o mais lindo mundo. E aí atrás vem tipo... É tipo um jornal. Eu lembro de um jornal. Aí vem com o nome das músicas. E os adesivos. Que eu não mostrei direito. Enfim. A bela e o CD da Nailon que a gente já mostrou. E eu vou tentar mostrar um pouquinho do álbum. Vamos lá. Primeira parte vem falando o nome das músicas. Aí depois vem elas. Eu tô com dó de tipo abrir direito. Então só tô mostrando assim. Aí vem elas aqui. Aí vem mostrando uma parte de cada uma. A de Yonayon primeiro. A de Yon. A Momo. A Momo. A Sana. Não vou ficar página por página senão a gente vai ficar 40 anos aqui mostrando pra vocês. Então eu vou passar. Tadá. Ah. E aqui na frente também é a capa do caderninho. Vem com os nomes das músicas também. Isso aqui é pra você decorar mesmo. Você decorar o nome de todas as músicas. Porque eles colocam o nome das músicas em tudo. Tem aqui atrás. Os adesivos. Tem aqui atrás do álbum. Tem na frente. Na capa do álbum. A primeira. A segunda fase. A primeira vamos dizer assim. Porque a primeira é só. Mostrando o nome do álbum. A de Yonayon. E vem aqui outra. Fase da música. E aqui atrás eu acho que. Não. Aqui atrás não vem. Mas enfim. Mostrando com mais detalhes. Tendendo. E atrás. Eu amei. Sinceramente. É a coisa mais linda do mundo. E eu estou apaixonada nos cards. Não. Pelo amor de Deus. Esses cards são muito, muito lindos. E eles vêm tipo. Eles são duros. Eles vêm tipo plastificados. Eles brilham. Eles brilham. Eles brilham. Eu não estou apaixonada nos cards. Nossa. Isso aqui eu vou cuidar como se fosse um filho. Sei lá. Eu vou cuidar do jeito mais precioso do mundo. Guardando com carinho. Então quer dizer que você gostou então. Ah não. Não. Gente. Não. Nossa. Posso ter ouvido? Tá doido. Não. Não. Quem não viu o outro vídeo Assiste lá Nós fingimos que não tinha recebido ainda Quando essa menina viu A caixinha ali da Amazon Ela ficou doida Vocês vão ver um pouco dos meus surtos que teve É, tem uns surtos Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do meu unboxing Recebidos Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram a gente tem que fazer o que? Deixar muitos likes Se inscrever no meu canal e tchau Até os próximos vídeos